Eu és o céu, e eu creio, e o céu, o mundo, o céu, o mundo. Amém. 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 Escutamos agora o que nos diz a irmã Lúcia nas suas memórias acerca da Aparição de 13 de Junho de 1917. Amém. No dia 13 de junho de 1917, depois dos três pastorinhos rezarem o terço com mais algumas pessoas que estavam presentes na cova da Iria, viram de novo o reflexo da luz que se aproximava e em seguida Nossa Senhora sobre a Carrasqueira, em tudo igual a Maio. Lúcia perguntou a Nossa Senhora, vosso-me sei que me quer? Nossa Senhora respondeu, quero que vinhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler, depois direi quem sou e o que quero. De seguida, Lúcia pediu a cura de um doente. Nossa Senhora respondeu, se se converter, curar-se-á durante o ano. E o diálogo continuou entre Lúcia e Nossa Senhora. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e ao Francisco, levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Fico cá sozinha, perguntou a Lúcia com pena. Não, filha, e tu sofres muito. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Lúcia conta que foi no momento em que Nossa Senhora disse estas últimas palavras que abriu as mãos e lhes comunicou pela segunda vez o reflexo de uma luz intensa. Nela, os pastorinhos viam-se como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu e a Lúcia na parte que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado dos pinhos que parecia estarem-lhe cravados. Os pastorinhos compreenderam que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria a reparação. A CIDADE NO BRASIL Não desanimes, eu nunca te deixarei. Não desanimos, eu nunca te deixarei. O meu e o meu corado coração será o teu refúgio. O meu caminho, eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Fidel, eu nunca te deixarei. O meu e o meu corado coração será o teu refúgio. Eu nunca te deixarei. 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 Amém. 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 Leitura dos Atos dos Apóstolos No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os onze apóstolos, ergueu a voz e falou a todo o povo Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes Convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para vos serem perdoados os pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos E para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus E com muitas outras palavras os persuadia e exortava Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo E naquele dia juntaram-se os discípulos, cerca de três mil pessoas E todos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações Palavra do Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém. 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 O Evangelho que vamos escutar será proclamado em português, espanhol, inglês e polaco. De pé aclamemos cantando. Amém. 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 Segundo São João Glória a nós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse em alta voz Quem acredita em mim, não é em mim que acredita Mas naquele que me enviou E quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz Para que todo aquele que acredita em mim Não fique nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar Não sou eu que o julgo Porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras Tem quem o julgue A palavra que anunciei o julgará no último dia Porque eu não falei por mim próprio O Pai que me enviou É que determinou o que havia de dizer e anunciar E eu sei que o Seu mandamento é vida eterna Portanto, as palavras que eu digo Digo-as como o Pai mas disse a mim Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Apoia, aleluia, aleluia Apoia, aleluia, aleluia Jesus disse gritando, Ele que acredita em mim, não acredita em mim, mas em quem que me enviou. E o que me vê a mim, vê o que me enviou. Eu veni ao mundo como luz, e assim, o que acredita em mim, não ficará em tinieblas. Aleluia! 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 Jesus criou e disse, Quem acredita em mim, acredita não só em mim, mas também em quem me enviou. E quem me veja, veja o que me enviou. Eu vim para o mundo como luz, para que todo mundo que acredita em mim e não permaneçam em escuro. Aleluia! 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 não é que Deus não se tornou em ciemção Palavra de salvaça Maria o Senhor O Evangelho é levado ao Presidente da nossa celebração, que o beija em seu nome, em nosso nome, e com ele nos abençoa. Aleluia! 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 Podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, a noite de Vigília em Fátima tem um encanto especial para todos nós. Corresponde aos nossos anseios interiores, que nos levam à procura do silêncio, da oração e da pacificação do nosso coração. Sentimos que precisamos de nos recentrar no essencial. Tão atormentados andamos pela voragem das ações cotidianas, dos pensamentos, das solicitações, dos ritmos da vida, das preocupações. E essa ação de nos recentrarmos torna-se possível nesta noite de Fátima, porque a peregrinação a este santuário favorece uma envolvência profundamente humana e religiosa num quadro de interiorização e manifestação da fé em Deus, que se revela como a luz e como a vida. Tomar a decisão de se fazer peregrino, de ser peregrino, é um ato de grande significado humano. Supõe sempre o apelo a pôr-se a caminho, a querer ir mais longe, a desejar ser mais, a olhar para a própria condição humana e acreditar que ela está em construção inacabada. Tomar a decisão de ser peregrino é sinal de humildade, pois reforça a certeza da nossa debilidade, da nossa pobreza e até do nosso pecado, de quem sabe que precisa de sair de si, do seu mundo, pequeno e incompleto. A Fátima chegam todas as alegrias do mundo em atos de gratidão da multidão dos peregrinos, mas chegam também todos os dramas e sofrimentos do mundo em atos de súplica dolorosamente sentida. Mesmo quem chega indiferente, com ar de observador ou espírito de simples visitante, pode acabar por tropeçar inadvertidamente consigo mesmo e com as questões mais sensíveis que não resolveu ou que decididamente procurou arrumar na zona mais profunda do seu esquecimento. Fátima é lugar em que afloram à mente e ao coração os sentimentos mais íntimos que albergamos em nós, quer os que estão bem resolvidos e são fonte de paz, quer os que estão adiados ou mal resolvidos e provocam as turbulências interiores. Esta vocação de Fátima, como lugar para onde convergem todas as alegrias e dores da humanidade, começou logo no tempo das aparições. No dia 13 de junho, que nesta peregrinação invocamos, já Lúcia sente surgirem dentro de si as questões fundamentais que o seu coração alberga. Enquanto Nossa Senhora pedia que voltassem ali no dia 13 do mês seguinte, que rezassem o terço todos os dias e que aprendessem a ler, Lúcia está ocupada com o seu interior, de tal modo que irrompe logo após com dois pedidos que a atormentam, a cura de um doente e que os leve para o céu. Depois, manifesta a pena maior que existe no coração. Fico cá sozinha e recebo a resposta pacificadora. Não, filha, e tu sofres muito, não desanimes. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Desde aquele já distante ano de 1917, que Fátima tem a vocação e a graça de ser santuário da humanidade peregrina, do encontro íntimo da alma consigo mesma, do aflorar feliz das ondas de alegria e esperança que dão sentido à vida, mas também do conhecimento das vagas de ansiedades e medos que perturbam e que matam. A noite de Vigília, em Fátima, tem ainda mais encanto porque é para nós noite de fé, de encontro com o Deus revelado em Jesus Cristo, de encontro com Maria, Mulher e Mãe, imagem da Igreja, povo de filhos, queridos e amados. Este encontro pessoal e a celebração dos santos mistérios na comunhão da Igreja alimentam a nossa fé, oferecem-nos a graça necessária para agradecermos do fundo do coração tudo o que de bom recebemos e ainda a fortaleza para acolhermos, como dom misterioso, as realidades mais difíceis e dolorosas que as circunstâncias da vida nos trazem. Para que não seja estéril, mas se torne espiritualmente libertadora, a noite de Vigília e de Fé centra-se na escuta da Palavra de Deus, da Palavra inspirada, que dá conteúdo e que dá sentido ao nosso silêncio orante, que abre novos horizontes de luz e de vida a todo o peregrino. O texto dos Atos dos Apóstolos que escutámos centrava-nos no anúncio solene de que Deus constituiu o Senhor e Messias a Jesus Cristo crucificado. É o centro da fé cristã proclamado por Pedro com os onze apóstolos a todo o povo e que provocou profunda consternação no coração de todos pelo facto de também se sentirem corresponsáveis nesse processo de morte do Senhor. A pergunta que havemos de fazer surge sempre quando se abre a inteligência e o coração ao anúncio da boa nova de Jesus Cristo que liberta e salva. A resposta de Pedro de acordo com o texto dos Atos dos Apóstolos que escutámos dá continuidade ao convite de Jesus dirigido a todos os que encontrou pelos caminhos e de acordo com os Evangelhos que sintetizam numa única palavra convertei-vos. O batismo o dom do Espírito Santo o perdão dos pecados a vida em comunidade eclesial assíduo ao ensino dos apóstolos à comunhão fraterna à fração do pão e às orações são os sinais sacramentais e existenciais desse caminho de conversão que nós aceitamos percorrer com humildade. O encontro com Jesus torna-se profundamente revelador e transformador de cada um de nós que se aproxima dele carregado com as suas perplexidades e esperanças. Quando damos o passo de peregrinos pomos-nos à escuta e vamos à procura de quem nos procurou primeiro de quem conhece as nossas zonas sombrias e as trevas que podem paralisar-nos e nos diz eu vim ao mundo como luz diante dos sinais de morte existentes em nós oferece-nos o seu mandamento que é a vida eterna como ouvíamos no Santo Evangelho. Abençoada por isso esta noite de Vigília que na escuta da Palavra de Deus na oração e no silêncio nos leva a encontrarmos com o nosso coração a sintonizarmos com as alegrias e dores de toda a humanidade a vislumbrarmos em Jesus Cristo de uma forma nova a luz e a vida que procuramos e que o Pai nos quer dar. nesta noite de Vigília em Fátima sentimos-nos conduzidos pela Virgem Santa Maria a mulher revestida de sol e que das suas mãos irradiam os reflexos de uma luz intensa que faz os pastorinhos verem-se como que submergidos em Deus de acordo com a narração que há pouco escutámos. Por sua vez a Virgem Maria mostra um coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados. Nele nesse coração estão com certeza representadas todas as suas dores da maternidade do cuidado por Jesus na infância ou na adolescência quando conhece a sua rejeição na vida pública quando o acompanha na paixão e aos pés da cruz. ali naquele coração cercado de espinhos está toda a sua humanidade sempre iluminada pela luz da esperança da redenção. No coração de Maria a Mãe de Deus e Nossa Mãe estão também representados todos os espinhos dolorosos das nossas vidas como Mãe e como Irmã como Discípula e como Igreja plenamente solidária a connosco ela continua a ensinar-nos como havemos deixar-nos iluminar pela luz de Jesus Cristo e continua ainda a ser refúgio aconchego e amparo no caminho que nos leva a Deus. De coração inquieto continuemos confiantes na nossa condição de peregrinos. de coração cercado dos espinhos Maria continuará solidária com as nossas alegrias e com as nossas dores. No seu coração imaculado encontraremos segurança e refúgio. Pela sua mão chegaremos à paz de Deus. Amém. 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 Irmãos e irmãs caríssimos elevemos as nossas súplicas ao Redentor que não nos chama servos mas seus amigos cantando com toda a confiança. Amém. por todos os fiéis da Santa Igreja para que guardem os mandamentos de Cristo e sejam suas testemunhas corajosas oremos Regina Sacratíssima e Rosalí ora para novos por por o Papa por os bispos presbíteros e diáconos para que sean fieles a vocação que recebieron e den fruto que permanezca oremos Regina Sacratíssima e Rosalí ora o Tronopis per le nazioni e i loro governanti perché non dimentichino i più poveri e gli oppressi e perché nel mondo cresca la pace e la prosperità oremos for the elderly the sick the sad and lonely that by savoring the goodness of the Lord they find in him consolation and relief let us pray oremos pour les victimes de l'actuelle pandémie pour que le bonheur que Jésus a promis leur donne de l'espérance et de la confiance prions prions für alle Kinder Jugendlichen und Familien dass sie sich von Christus geliebt fühlen und in einheit und geschwisterlicher Liebe wachsen oremos Amen O O pokój na świecie szczególnie za ofiary konfliktu na Ukrainie aby Pan otworzył serca decydentów politycznych e permitiu, que apenas em casa podemos viver verdadeiros irmãos e irmãs. Por todos nós e por todos os peregrinos de Fátima, para que, vivendo o mandamento novo do amor, manifestemos ao mundo as coisas de Deus. Oremos. Fieis aos ensinamentos do Salvador, os amos dizer. Pai, nosso Cristo, és nos céus, sacrificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o nosso céu. O almoço de cada rio nos trai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como o nosso perdoa-nos, a quem o céu é ofendido, e não vos deixeis cair em pertenção, mas livrai-nos do mal. Concedei, Senhor, a Mãe Igreja, que na fonte virginal do batismo deu à luz novos filhos terrenos por natureza, mas celestes pelo renascimento espiritual. A graça de os conduzir fielmente pelo Evangelho da vida e os sacramentos da graça, a perfeita semelhança com o autor da vida, Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Santíssima, e é o primogénito de muitos irmãos e Salvador universal. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos, terminada esta celebração, a nossa vigília de oração prolonga-se por toda a noite. Os vários momentos desta vigília serão orientados e animados por sacerdotes e grupos paroquiais desta Diocese de Leiria Fátima. A primeira parte da vigília serão grupos das paróquias da Vigararia de Monte Real, a segunda parte da vigília, grupos de paróquias da Vigararia dos Milagres. Assim, da meia-noite à uma, teremos a Doração Eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, preside o Padre José Batista. Há uma hora, teremos a Veneração dos Santos Francisco e Jacinta, também na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e preside o Padre Sérgio Fernandes. Às duas horas, teremos aqui no Recinto de Oração a Via Sacra, orientada pelo Padre Sérgio Fernandes e pelo Padre Manuel Henrique. Teremos às 3h30, na Capelinha das Aparições, a celebração da Mariana, presidida pelo Padre Nuno Gil. Às 4h30, Missa, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, presidida pelo Padre Filipe Lopes. E, às 5h30, a Doração Eucarística com laudes do Santíssimo Sacramento, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, momento presidido pelo Padre Sérgio Henriques. Esta grande Vigília de Oração terminará aqui no Recinto, no Recinto de Oração, com a precisão eucarística, às 7h da manhã. Por isso, vos convidamos a todos a associarem-se a este momento conclusivo da Vigília de Oração, às 7h, aqui no Recinto. Agora, vamos receber a bênção final desta nossa celebração e acompanharemos depois, em silêncio, a procissão de regresso à Capelinha das Aparições. Domingos Vobiscus, e nos esc sewais'as emery, quando dovrasse. E os correnta stirru undemos, em silêncio, adeusim California, inlieri com deferra, em silêncio, em silêncio, em silêncio, em seu coração, et filhos et espíritos santos Amém E deem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Acompanhamos agora em silêncio a procissão de regresso à capelinha das aparições Fixemos o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora de Fátima e em ambiente de oração confiamos a Deus por intercessão do Imaculado Coração de Maria o que aqui nos trouxe hoje em peregrinação Música Música Amém. Fixemos o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora, a Mulher do Coração Imaculado, que aqui em Fátima se apresentou como refúgio nas dificuldades da vida, como refúgio nos sofrimentos do dia a dia, como refúgio nos dramas da nossa existência. O Coração da Mãe, que acompanhou toda a vida de Jesus, seu Filho, continua agora a acompanhar os seus filhos e filhas, a acompanhar com desvelo materno cada um de nós. Fixemos na sua imagem a nossa atenção e, em silêncio, confiemos-nos aos seus cuidados maternos. O Coração da Mãe O Coração da Mãe Fixemos o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora e contemplemos o seu coração imaculado, que aqui em Fátima se apresentou como caminho que nos conduz até Deus. Ela é a nossa Mãe, a nossa Mãe, a nossa Mãe, que aqui em Fátima ergueu a sua cátedra para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, querer e amar. Fixemos o nosso olhar na sua imagem e, em silêncio, peçamos-lhe que nos conduza até Deus. Fixemos o nosso olhar na sua imagem e, em silêncio, peçamos-lhe que nos conduz até Deus. Fixemos o nosso olhar na nossa Senhora e meditemos na bondade do seu coração imaculado, ícone e transparência da misericórdia de Deus para connosco. E, nesta noite, confiemos-lhe todas as vítimas da guerra, na Ucrânia, na Síria, em tantos outros lugares. Entreguemos ao seu coração misericordioso as famílias em dificuldade. Peçamos-lhe que interceda por nós, para que o Senhor venha em nosso auxílio. Amém. 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 Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor Omnipotente nos deu uma noite tranquila e no fim da vida uma santa morte. Amém. 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 Amém.